As pessoas comendo hambúrguer feito de carne de cavalo sem saber. Exatamente, em lanchonetes. Chegava lá, pedia um X-maionese, vinha com hambúrguer de carne de cavalo. Pedia um X-egg, vinha com carne de cavalo. Imagina o X-tudo como é que vinha. Só depois de muito tempo a polícia conseguiu descobrir este golpe e prendeu os responsáveis. Dez pessoas, até o momento, que vendiam a carne de cavalo para várias hamburguerias. Que também estão sendo investigadas, porque quem garante que os donos das lanchonetes não sabiam que aquilo era carne de cavalo mesmo? Ou será que eles foram enganados também? A polícia do Rio Grande do Sul está investigando, principalmente na cidade de Caxias do Sul, onde isso foi descoberto. Os caras sacrificavam, imagina gente, os caras sacrificavam até cavalo de carroceiro para dar esse golpe gastronômico, numa das regiões do Brasil onde melhor se come, onde tem a comida da maior qualidade. Eu sei porque eu nasci em Caxias do Sul, fui criado em Caxias do Sul e sempre me alimentei muito bem com comida da melhor qualidade que é produzida naquela região italiana do Rio Grande do Sul. O caso está sendo investigado, mas deixou as pessoas, claro, desconfiadas, né? Pô, abalou o movimento nas lanchonetes. A pessoa pensa duas vezes antes de comer um hambúrguer. E vai ser assim durante um tempo ainda, até passar esse problema, até a polícia mostrar resultados, mostrar que está fazendo justiça, que acabou o golpe. E olha, aqui em São Paulo, a polícia foi investigar uma fábrica de pipoca. Não tinha nenhum problema com a fábrica de pipoca. Mas eles, por alguma razão, foram lá fazer uma fiscalização. E eles acabaram descobrindo nos fundos dessa fábrica de pipoca um depósito de ovos de Páscoa vencidos, que eram vendidos no comércio e chegariam aos consumidores. E boa parte deles deve ter chegado. Eram ovos de Páscoa que não foram vendidos na Páscoa passada e muito menos no ano passado, por conta da pandemia. Vocês lembram, né? Dinheiro curto, comércio fechado, as pessoas em casa. Sobrou muita coisa, é verdade. E eles queriam reaproveitar. Sabe? Então, a polícia encontrou lá naquele depósito aquele monte de ovos de chocolate vencidos, muitos deles abertos. Eles meio que trituravam aquilo ou trocavam a embalagem e a etiqueta e tentavam, de alguma forma, reaproveitar. São maus exemplos de comerciantes que não têm nenhuma responsabilidade e que enganavam o consumidor. Pode ser até que muitas pessoas tenham passado mal. Imagina, você comer chocolate vencido aqui em São Paulo ou carne de cavalo, aliás, sem nenhuma inspeção também, lá no Rio Grande do Sul. Tem que ter estômago, hein? Tem que ter estômago. Por falar nisso, você que faz compras de supermercado costuma sempre olhar a validade do produto, principalmente dos alimentos? É sempre bom lembrar. Sempre bom lembrar. Porque não querendo levantar suspeita contra ninguém, mas evidentemente que tem muita mercadoria que sobrou porque não foi vendida em função da crise econômica. Então, de olho nos prazos de validade. E hoje o comércio está bombando por causa da Black Friday. É o momento de tirar o atraso. Mas aí nós já estamos falando de outros produtos, produtos eletrônicos, enfim, de todos os tipos de produtos, não só de alimentos. Muita coisa pode ser até de coleção passada ou pode ter sido produzido um ano, dois anos atrás, mas continua funcionando, valendo e tudo bem. O produto não mudou em si, não é? Mas o consumidor tem que ficar muito atento naquilo que está comprando. As ofertas, para aproveitá-las, e também as fraudes, porque elas são inevitáveis. Não é todo mundo que pisa na bola, mas tem gente... Olha, eu nunca recebi tanto anúncio dessa Black Friday no meu celular. Impressionante. Impressionante. Aliás, nem deveria ser Friday, né? Deveria ser Black Year, porque com certeza já faz quase um ano que estão falando dessa Black Friday. Chegou o dia. Eu estou afim de comprar, vou ser sincero, eu estou afim de comprar para mim, para o meu uso, um fone de ouvido daqueles que não têm fio, sabe? É, aqueles moderninhos. Mas eu venho acompanhando o preço. Eu sei quanto é que ele custava semana passada, no mês passado. Aliás, as coisas deveriam baixar de preço e não aumentar no Brasil, do jeito que está. Mas é sem explicação. Os produtos vão sempre aumentando. Eu sei qual é o preço que ele valia na semana passada. E eu só vou comprar esse fone de ouvido, que é o meu, digamos, objeto do desejo nessa Black Friday, se realmente ele estiver num preço melhor. E você? Eu estou curioso para saber. Você, o que você está afim de comprar, de adquirir nessa Black Friday, aproveitando as promoções aí? Tem alguma coisa que você está de olho? Já comprou? Vai comprar hoje ainda? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Ah, uma outra coisa. Não está escrito em nenhum lugar que é obrigado a comprar na Black Friday. Está legal? Porque tem gente que sai assim de casa naquela ansiedade. Ah, eu preciso comprar alguma coisa. Não é obrigatório comprar nada na Black Friday, não. Eu acho que você deve comprar aquilo que você precisa e gastando somente o necessário. Está falado? É só uma dica. E a gente se fala na próxima Crônica Eletrônica.